É, mas para o general americano, o fato do Putin... Ó, vocês acham que é brincadeira esse negócio do EFOR? Então tá, então eu vou mostrar para vocês. Vocês estão achando que é brincadeira, né? Então tá bom, então eu vou mostrar aqui. Vocês veem que o comandante Paulo não mente, não, gente, não sou mentiroso, não. Quer ver, ó, quer ver, ó, peraí. Aqui, ó, vamos achar para vocês. Aqui, ó. Ó, aqui, ó, declaração do general. Tá aqui, ó. Aqui. Você nunca viu ele num computador e, ao menos, por volta de 2020, ele não tinha um iPhone. Olha só, você nunca viu ele num computador e, ao menos, por volta de 2020, ele não tinha um iPhone. Pelo amor de Deus, gente, você achar que um dos homens, um dos maiores estrategistas do mundo, tá fazendo bobagem porque não tem um iPhone? Se esse é o nível de general que o exército americano tá fazendo, eu tenho medo, cara. Pessoal, deixa eu falar para vocês. A gente aqui trabalha, assim, com uma... É, exatamente. Celular e sigilo. Quer dizer, eu acho, gente, sinceramente, eu acho que a liderança ocidental é formada por gente de baixa maturidade. Eu acho que a maturidade é... Não, o general é consultor da CNN, precisa ter uma base. É o consultor da CNN. É esse aqui, ó. É essa entrevista aqui, ó. Aqui, ó. É essa entrevista. O general Peter Bergen. Quer dizer, são as análises, gente, sinceramente, que não tem condições. Faz mês que assisto o canal do Comandante sobre a questão da Ucrânia. Hoje, assisti alguns canais estadistas e fiquei chocado com quanta bobaia. Porque também o pessoal não conhece, né, gente? Desculpa, é perda de tempo, né? Mas cada um gasta o tempo como quer, né? Cada um gasta como quer.